Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai E o vídeo de hoje é um FD, que é um debate de mangá, e o mangá da vez é esse aqui Fragmentos do Horror, Fragmentos do Horror do Junji Ito, da Dark Side É um mangá volume único, tá? Eu já li ele ao vivo, nas aulas, pelo menos um dos capítulos E é um mangá de compilação de contos, de histórias curtas do Junji Ito Ele foi lançado, eu vou ver aqui direitinho, daqui a pouco no My Anime List E vou falar os detalhes dele Mas, mano, é Junji Ito, cara Quem é que não conhece Junji Ito, deveria conhecer Quem é que não gosta de terror, ou no caso, tem muito problema com isso, melhor não ler Mas quem gosta de um terrorzinho leve, ou às vezes não tão leve Extremamente psicodélico fora da caixinha, porque o cara é criativo, que o cacete E o cara tem uma cabeça pra criar história mirabolante, assim, divertidíssima Com situações surreais ao extremo, assim O Junji Ito é o meu ator de terror japonês favorito Eu adoro Spyro, que é o Uzumaki, no caso Eu adoro esse aqui também, eu adoro as histórias que ele faz, cara Não sou tão, assim, conhecedor de histórias japonesas de terror, ou de autores de terror Mas Junji Ito tem um lugarzinho no meu coração Vou dizer assim, né Então, cara, eu gosto muito Aí, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando Vamos ver aqui no Animelist O Mano Kakeraki, em inglês fica Fragments of Horror Em português, Fragmentos do Horror É esse mangá aqui, encadernado, que eu tive aqui e mostrei pra vocês E é um mangá de um volume, oito capítulos E lançado em 2014 Faz uma cara já que foi lançado Esse mangá, ele conta até no, né, sinopse, no prosfácio do mangá Uma coisa muito importante no prosfácio do mangá Ou, pósfácio, pósfácio, pósfácio Que é assim, o Junji Ito fala Eu parei oito anos de fazer mangá Ele tá desde dois mil e... Oito... Sem escrever histórias de verdade Desde 2006, ele tá meio hiato, né Um hiato longo dele Ele chega e fala Eu acho que eu perdi a mão Acho que eu tô enferrujado E a minha primeira história eu achei horrível Que é a história Futon, né São oito histórias, a primeira é Futon E a Futon é a mais fraca de todas mesmo É muito ruinzinha Mas aí ele vai aumentando A 2, ela não é tão boa Ela é meio ruinzinha também Ela é estranha, essa Uden Spirit Ou Mokuzou no Kai Mas, da terceira em diante Ele começa a brilhar Aí você vê Hum... Recuperou o... Sei lá... Habilidade Desatrofiou Reaprendeu a fazer o negócio Porque, mano Tomi o Akai Right Neck E as demais São ótimas Das que eu não gosto aqui Deixa eu ver Eu gosto da Mimikosoro Onan Eu adoro Acho muito legal Acho o máximo essa história Adoro a premissa dela Tem um desfecho um tanto É bem... Assim, não é uma coisa assim Impactante, genial É... Nossa, como isso é foda Mas é um negócio bem feito Tá ligado? Ele é nivelado em alto nível Mas ele não é tipo aquele negócio Que você fica Uou... Entendeu? Fodástico Não, não é Mas ele é interessantíssimo E intenso Mas ainda não é o Uzumaki Tá? Não é o Uzumaki Que é a obra-prima Que é a obra-prima que eu acho Do Jujitsu Mas aí, por exemplo Desses aqui Deixa eu ver Cara, eu adoro Kaibou-chan Ou Dissecação-chan Dissecação-chan Claro, é terror Mas é linda E... Bom, eu gosto muito Da dissecação-chan Dissecação-chan Nossa, horrível Terrível Máximo Sim, adoro Essa é da Whisper in Yuma Ou Mimiko Soru Onna Também é muito interessante Mas eu não gosto muito do desfecho dela O desfecho é meio ruchado, eu diria Uma página só arrebenta com o desfecho Mas ela tem muito potencial Essa história Ela meio que acaba em aberto Ou podia ser mais legal Assim, mas A ideia inicial é muito boa Então, vamos falar De uma para uma De cada uma delas, né Desse livro aqui Do mangá do Jujitsu A primeira conta A história de um cara Que transou com uma mina E... Ele retraga a namorada E aí ele fica preso Com uma paranoia psicodélica Enxergando monstros Yookais Em todos os lugares Da casa dele Aí descobre-se que... Não, vou falar o que acontece não Aí é isso Aí a história é essa A premissa Ele não sai debaixo do futon Mas nem lascando Mas nem lascando Ele fica lá a vida inteira Ele tem uma fralda Geriátrica Porque ele não sai Nem pra cagar Nem pra mijar E a mulher dele A que foi traída Limpa ele Assim Ele é um Tipo um inválido Ele fica preso Embaixo do futon A história inteira A premissa é legal Aí no Mokuzou No Kai É uma mulher Que gosta De uma casa lendária Uma casa tombada Né Uma casa É... Deixa eu ver se tem uma imagem Boa do mangá É uma casa Essa aqui é foda É uma casa Lendária No sentido de Tradicional Assim Um imóvel tombado Histórico Um imóvel histórico Tombado De madeira E tals E tals Muito bonito E tals E a mulher Ela chega lá E fala o seguinte Olha Eu sou uma Investigadora De madeira Eu quero Investigar a sua casa Posso entrar nessa Casa tombada Aqui Fora do horário De visita Porque a casa vai ter De fato Um horário de visita Para as pessoas Entrarem na casa E aí ela meio que Fica ali na casa Arruma uma moradia Vira doméstica Casa com o dono Da casa E você vai descobrindo Que a casa Ela tem uma sexualidade E a mulher Ela tá atraída Pela casa E o negócio É sexual mesmo Assim É estranhíssimo Eu acho Que ele ainda Não acertou Tanto a mão Na segunda história Mas a segunda história Já é pesada Já é pesada Aí chega na terceira A terceira É de matar Que é Tomio Red Turtleneck Turtleneck? Eu não sei como Que traduz Essa palavra Enfim Que é a seguinte O cara Ele traiu A mulher dele E por causa Ele também Tem o mesmo nome Madok e Tomio É como se fossem Os mesmos personagens Eu acho que são Os mesmos reutilizados Mas não sei se são os mesmos Eu tenho a dúvida Se eles são os mesmos Ou não são os mesmos Mas é o mesmo nome Dos protagonistas Aí nessa história Ele traiu O namorado Com uma cartomante Essa cartomante Ela pede Durante um momento Ali de pós-sexo Pro Tomio Se ele pode ceder A cabeça dele Pra ela E ele fala assim E ela Ela reclama A cabeça dele E não é uma Decapitação direta Mas é engraçado Porque ele tem que ficar Segurando a cabeça dele Pra cabeça dele não cair Se cair ele morre E aí a cabeça dele Foi decapitada E é uma história Tensa E é divertidíssimo E essa história É muito da hora Eu achei muito legal mesmo E o fim Nela é muito da hora também Embora eu não goste muito Do que acontece com a bruxa Que Enfim Esse é um ponto meio fraco Da história Mas velho É um cagaço Essa história Da coisas Entendeu É da hora Essa história E Ops Da me errada Aí tem essa outra história Também aqui Gentle Goodbye Gentle Goodbye É lindo de morrer É a história De uma família Que ela junta A galera que tá viva ali Tipo Todo mundo da família Na hora do sepultar Um morto E reza 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 com força Com muita força Muita força Reza 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 E ele consegue Uma espécie De manifestação Da identidade Do difunto O difunto Vira um espectro E esse espectro Ele fica Vivo Entre aspas Como um espectro Ele fica interagindo Na casa Dos caras Que ressuscitaram Entre aspas Ele fica ali Durante anos e anos Até ele desaparecer E dissolver Ele vai dissolvendo aos poucos Ele vai fazer uma imagem Opaca Transparente Até que dissolve E a história é essa Eles revivendo avôs Revivendo até Pessoas novas Que morreram Por acidente E você vai vendo Esse percurso Da ressurreição Onde eles interagem Com os mortos Em um processo de luto Que dura décadas Processo de luto De vários e vários anos É um luto constante Em relação aos membros Da família Que foram trazidos Como espectros E ficam como Eles interagem Eles falam Eles tem Pode dizer assim Eles tem Algum tipo de identidade É Qual é a palavra? Residual Identidade residual Eles mantêm Uma identidade residual Eles se Os espectros Não sabem que estão mortos Não sabem que são fantasmas Eles vivem Como se estivessem vivos ainda E vão desaparecendo aos poucos Até que eles descobrem Que são espectros E tal E aí se tornam mais Entre aspas Felizes Eles encontram a iluminação Por se descobrirem Que são espectros Mas a história é bonita É bonita Ela começa com a menina Que quer que o pai dela Não morra Que ela tem pavor Que o pai dela vai morrer E ela quer que essa família Que ela casou com o cara Que não aceita muito ela A família é meio que assim Não Você não é bem-vindo E tal Mas ela quer que o pai dela Quando o pai dela morra Seja transformado em um fantasma E um espectro Também E aí tem esse conflito na história Essa história é ótima Essa história tem um desfecho Fenomenal Ela só não é mais legal Que a Dissecação Chan Porque eu simplesmente Adoro aquela personagem Tá Essas são as melhores duas histórias A Dissecação Chan Cara Que é a próxima história É uma menina Pirralinha Jovenzinha Que desde criança Ela tem uma tara E é um fetiche dela Ela quer ser dissecada Tá ligado Quando você morre E você é dissecado Ela quer ser dissecada No caso Vive secada Vive secção Ela quer ser dissecada De todo modo Ela vai atrás das pessoas Com o bisturi na mão Me disseca Me disseca Me disseca É louco Eu adorei É louco E tem uma coisa também Que ela aprendeu a querer ser dissecada Porque ela dissecava animais Sim Ela dissecava animais Tipo Sapos Ratos Talvez até alguns mamíferos maiores E tipo Depois ela fica com a tara De querer Ela mesma ser dissecada E ela não é apenas Fica na tara Ela Ela se esconde Em necrotérios E espera que os Digamos Médicos ali Legistas Que estão aprendendo A fazer dissecação Dissequem ela E além disso Ela tem êxito Algumas Várias vezes Nisso É porque ela pede Para as pessoas na rua Dissecarem ela Que é literalmente Sei lá É me estripar Me estripe Me estripe Eu quero ser estripada E aí ela fica perturbando Um amigo de infância dela A história inteira Para ele dissecar ela E é louco Cara Eu adoro A história Eu achei muito interessante E eu não vou contar o fim Mas enfim Aí tem a Kuroitore Que é o Blackbird Que é uma história Revoltante Triste Que é um cara Que quebrou as pernas E ficou impossibilitado E é alimentado Por um pássaro demoníaco Um pássaro humanoide Demoníaco Que dá carne Mastigada E água E sangue Na boca dele Para ele não morrer E aí alguém acha Esse cara Que está ali nocauteado Sem as pernas Com as pernas quebradas Ele era um tipo De escalador de montanha Aí um outro cara Que morava na região Acha o cara Leva para o hospital E o pássaro Continua indo atrás do cara Até que chega Num ponto A gente descobre Qual é o macete Daquele pássaro E é de gelar espinha E é legal Só que eu não gosto Muito do fim da história Mas é legal E é um percurso Agressivo Assim E aí O Nanakuza e Magami É a história Que eu tenho Reviravoltas De Sei lá É parecido Com a segunda Aqui Da casa De madeira Ela é a história Psicodélica Porra louca Do inferno Assim Literalmente Que é uma Escritora Na verdade Uma Uma aprendiz Uma Não posso dizer Uma entusiasta Que quer se tornar escritora E tem uma escritora favorita E tal Essa escritora favorita Ela manda uma carta Para ela E ela responde a carta E aceita encontrar Com essa fã Que no caso Que essa Que quer ser escritora Essa aqui Que é uma entusiasta Da escrita Que quer ser escritora Também Igual a escritora Que ela admira Aí ela vai na casa Dessa escritora E aí tem todos os esquemas De como é o conteúdo Dos livros Dessa escritora Que ela tem histórias Baseadas em Experimentos humanos E ela pega Esses experimentos humanos E se inspira Para fazer os livros E a história É repulsiva E nojenta Estranha E ao mesmo tempo Surreal E eu particularmente Achei Intenso E aí tem um fim Bem meio Meia boca Meia boca E tenso Também Bem tenso Aí fica Meia aberto Também Particularmente Eu achei Divertido Mas é uma das histórias Mais indescritíveis Você não consegue dizer Essa história é boa ou ruim É só Bizarríssimo E interessantíssimo E aí por fim Tem o Whisper in Woman O Whisper in Woman Tem uma premissa Sensacional É uma garota doente Não sei se é autista Mas ela Ela fica perguntando O que eu tenho que fazer hoje Eu tenho que levantar Eu tenho que beber água Que tipo de modo Que eu me sento Eu me sento De cócaras Eu me sento Sei lá o que Ela fica perguntando Infinitas perguntas E você tem que ter Sempre alguém dizendo O que ela tem que fazer Ela é tipo um computador Sendo programado 24 horas por dia 7 dias por semana Tirando quando ela está dormindo Mano Ela precisa de comando O tempo inteiro Se ela não tiver comando Ela entra em desespero E começa a gritar Ela começa a gritar Ela começa a gritar Ela surta Ela é totalmente retardada Nesse sentido de Desculpa a palavra Mas ela é totalmente doente E é Problemática assim Sem querer preconceito Falei bosta aqui Mas ela é muito Ferrada assim Na cabeça E o pai dela Contrata umas enfermeiras Pra dar comando pra ela Aí a enfermeira tem que ficar O dia inteiro Sussurrando os comandos Ah O que eu faço agora Ah eu como Não como Como é que eu faço a manteiga Não sei o que lá Eu corto com a faca É assim Aí você fica comandando Você vai programando ela O tempo inteiro E nisso ele consegue Depois de várias tentativas De enfermeiras Uma cuidadora E essa cuidadora Ela é muito Muito competente É a melhor cuidadora Que ele já viu na vida Ela consegue programar A filha dele E fazer a filha dele Praticamente uma vida normal Assim Ela fica na orelha Da filha dele Que tá ali fazendo E aí o negócio Começa a ficar estranho E aí ela Ela comanda por meses A menina E começa a entrar Em decadência física Porque ela não Assim Ela começa a morrer Entre aspas A decompor A sua própria humanidade Ao fazer essa profissão E ela não quer Abandonar a profissão Aí você descobre Que ela sofreu Abuso doméstico E que ela apanhava Do namorado E que ela tava Sofrendo horrores E nisso vai indo a história A história tem uma premissa ótima O desfecho é meio previsível E ao mesmo tempo É um pouco Assim Corta no meio Tá ligado? Corta no meio Essa é de secação-chan Secação-chan Eu adoro A de secação-chan Então Ela Enfim Daí corta no meio A história E a história fica Meio aberto E eu achei Meio estranho Mas em geral É ótimo É ótimo É muito bom E aqui tem o anime Também Pra quem quiser ver o anime O anime é meio Minha boca Posso dizer assim Mas são histórias Separadas Do Junji Ito Também Episódicas Algumas são episódios repetidos Que tem histórias Que continuam em dois episódios Ou tem personagens Que se reincidentes Personagens que acontecem Reincidem em outras histórias Na verdade Que estão em outras histórias E é um anime De 2008 Muito daora Eu gosto desse anime também Só que ele não é Tão interessante Quanto o mangá Ele não consegue Transmitir O cagaço Que é o mangá Embora A ideia do anime Ele adapta bem Ele adapta bem A ideia do Junji Ito Mas é que Eu acho que Funciona melhor em mangá Do que em anime Junji Ito Tá ligado Tanto que eu já vi o filme do Gyo Também E o Gyo Acho que funciona melhor Também em mangá Do que em anime Mas de todo modo As histórias de horror Aqui desse anime São legais Pra quem quiser ver Quem curte Eu acho legal baixar Mas de todo modo Dentre essas histórias Que eu falei aqui Com certeza A dissecação antiga Porque eu adoro Essa história E o Gentle Goodbye Porque é lindo E é com o melhor Percurso Com o mesmo meio fim A história mais funcional De todas É essa aqui De todas Com o roteiro mais bem Amarradinho E tal As outras Nem tanto São mais surreais E desvairadas Eu gosto muito Da premissa dessa Da última E Dessa do pescoço Dá um cagaço Do caramba também Mas é estranha E é meio Frustrante assim Mas em geral Eu gosto bastante Desse mangá aqui Do Jujitsu E das histórias Que ele conta Mas as do meio Que são as que eu mais gosto Então é isso pessoas Esse foi o review De Junji Ito Fragments do Horror Mano Kakera Pra vocês E Vou cortar aqui A coisa Obrigado pela presença Até a próxima Rv de mangá Que eu vou começar A ler semana que vem O próximo mangá Mas cara Recomendo Comprem se puderem Não sei contar o preço Mas é Tudo que puderem Comprar de Junji Ito Se você curtir A vibe dele Comprem O cara é foda O cara tem mão O cara tem Características boas De um bom escritor Para o gênero Para o gênero De terror E ele é muito criativo Ele é muito criativo Mas nem que consegue Ter essas ideias Essas ideias Muito fora da caixa Mas é isso pessoas Obrigado pela presença E até a próxima Falou Zé Se não conseguiram comprar Também Vocês podem ler em scan Procure scan na net Beleza Falou Zé Tchau Tchau Obrigado.